Esse vídeo-palestra tem o título de uma introdução ao estudo das representações sociais, ou seja, um conjunto de informações básicas sobre esse campo de estudo que me parece oportuno apresentar ao início de um curso ou de um seminário sobre representações sociais, pelo menos como lembretes do que é básico, do que deve estar sempre em mente do pesquisador e do estudioso das representações sociais durante o seu trabalho. Essas informações vão ser apresentadas de uma forma coloquial, ao modo que eu fiz já em um pequeno livrinho sobre a construção do objeto de pesquisa em representações sociais, em que, menos do que formal, a ideia foi de discutir critérios, decisões necessárias no estudo das representações na pesquisa, e aqui eu gostaria de fazer a mesma coisa. Informações bastante mais detalhadas e até mais precisas, nós encontramos em uma boa quantidade de livros disponíveis hoje em dia em português. Para esses propósitos introdutórios, eu destacaria, por exemplo, o primeiro dessas coletâneas brasileiras, que foi o livro O Conhecimento no Cotidiano, organizado pela professora Mary Jane Spink, da PUC de São Paulo, em 1993. Em 1994, tivemos esse texto em representações sociais, organizado por Pedrinho Guareschi e Sandra Jobstelovic, da PUC do Rio Grande do Sul. Sem modéstia, também, o meu livro sobre o núcleo central das representações sociais, que, como introdução ao campo geral, há uma introdução e um primeiro capítulo que podem ser interessantes. E, finalmente, mais recente, do ano passado, em 1998, o livro Estudos Interdisciplinares de Representação Social, organizado pela professora Antônia Moreira e Denise Oliveira. No nosso caso, nessa pequena conversa, não vamos apresentar uma introdução exaustiva, mas procurar responder mais a três perguntas que, com frequência, aqueles que se iniciam ao campo, fazem, fazem aos mais antigos, vamos dizer assim. Essas três perguntas são o que são representações sociais, afinal de contas, como se explicam as representações sociais, quer dizer, como entender a teoria das representações sociais, e, finalmente, como se pesquisa no campo das representações sociais. A primeira pergunta, o que são representações sociais, é, talvez, a mais insistente, porque as respostas, muitas vezes, não são satisfatórias. Algumas pessoas, um pouco mais impacientes, chegam a pedir, mas diga o que são representações sociais em duas palavras. Realmente, em duas palavras, a única coisa que pode dizer é, não sei. É preciso contar uma história, é preciso falar um pouco mais para se dar a entender o que sejam as representações sociais. Em primeiro lugar, nós podemos dizer que é um fenômeno, um fenômeno psicossocial, que Sérgio Moscovici, ao final dos anos 50, julgou identificar nas sociedades contemporâneas, nas sociedades da comunicação de massa. É claro que outros autores também identificaram esse fenômeno, apenas o trabalharam e o entenderam de forma diferente daquela de Moscovici. Ao fenômeno que Moscovici identificou, ele deu o nome de representações sociais, batizou esse fenômeno com esse título. Moscovici, então, cunhou esse termo, representações sociais, mas ele foi, com certeza, apropriado por outros pensadores que identificaram o mesmo fenômeno, ou fenômenos semelhantes. E, hoje em dia, ele designa não apenas aquilo que é estudado pela teoria das representações sociais de Moscovici, mas também fenômenos correlatos ou tratados de um modo um pouco diferente desse. Mas o que importa para nós é que se trata, vamos dizer, de um conceito originado da psicologia social, designa, portanto, um fenômeno psicossocial, e o seu tratamento teórico nos termos de Moscovici se pauta pelas exigências características da psicologia social. O termo, na verdade, foi tomado e emprestado, todos sabemos, da sociologia de Durkheim, das representações coletivas, justamente para acentuar que existem semelhanças entre os fenômenos estudados pelos dois autores, Moscovici e Durkheim, mas também diferenças. Para assinalar as diferenças, Moscovici trocou o coletivas por sociais. De um modo geral, podemos dizer que as representações coletivas não deixam as próprias de serem representações sociais, mas as representações sociais não se incluem necessariamente como representações coletivas. Mas o que são? Como são definidas as representações sociais? O Moscovici resistiu muito a apresentar uma definição mais precisa, com o argumento de que isso poderia barrar, cristalizar o próprio campo, e ele não sabia como o campo iria se desenvolver, e tinha expectativas de que fosse além do que ele imaginava no momento. Mas, de qualquer forma, nós temos algumas definições. O próprio Moscovici apresentou algumas ao longo da sua obra, e alguns outros autores que seguiram, ou refinaram, ou acentuaram alguns aspectos um pouco diferentes. Nós podemos ver aqui, distraindo de Moscovici, nas obras de 76, a Psicanálise, São Animais e São Público, e de uma outra obra, mais tarde, 1981, essa quase definição. Representações sociais como uma modalidade de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a comunicação entre indivíduos. ou, também, um conjunto de conceitos, proposições e explicações originado na vida cotidiana, no curso de comunicações interpessoais. Denise Jodelet foi uma espécie, foi, não é, uma espécie de sistematizador insistente do campo das representações sociais, e, depois de já ter tentado uma definição anteriormente, em 1984, apresenta uma que nos parece muito feliz, em 1989. Diz ela que a representação social é uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada, que tem um objetivo prático e concorre para a construção de uma realidade comum a um conjunto social. Nós verificamos aí que ela junta as duas ideias que estão lá em Moscovici, do objetivo das representações sociais, da sua função, esse objetivo prático, e, também, a gênese social, uma forma de conhecimento socialmente elaborada e, também, logicamente, que não é de um indivíduo, mas partilhada em um conjunto social. E, acrescenta, ainda, a noção de construção social da realidade, que é um termo cunhado por outros autores, Berger e Lucchmann, mas muito próximos ao trabalho de representações sociais, e que Denise Jodelet aqui incorpora a própria definição de representações. Uma outra, de Wilhelm Duase, na Suíça, diz que representações sociais são princípios geradores de tomadas de posição ligados a inserções específicas em um conjunto de relações sociais e que organizam os processos simbólicos que intervêm nessas relações. Admitido pelo próprio Duase, uma parte dessa definição, ele toma diretamente de um outro autor da sociologia, Bourdieu. E, o que nós notamos nessa definição é que ela acrescenta algo de novo, acrescenta a importância de que se entendam as representações como algo que é produzido e deve ser sempre relacionado a uma inserção social específica. quer dizer, leva explicitamente em consideração de onde, na sociedade, falam esses produtores e usuários de uma determinada representação social. Finalmente, eu destaquei aqui a definição de Jean-Claude Abric, bem mais cedo, mas repetida, em 1994, em que ele diz que a representação social é o produto e o processo de uma atividade mental pela qual um indivíduo ou um grupo reconstitui o real com que se confronta e lhe atribui uma significação específica. Nós podemos observar aqui uma ênfase a essa atividade mental, atividade cognitiva, que não está explicitada, ou pelo menos não está acentuada, nas definições anteriores. Quer dizer, cada um desses autores, além de Moscovici, acrescentou ou enfatizou um ou outro aspecto das representações sociais. Acho que isso serve muito bem para ilustrar a não estagnação no campo, a não ortodoxia no campo. Quer dizer, ele continua a se desenvolver e em diferentes direções, com diferentes ênfases, como eu disse, de acordo com a própria tradição de trabalho dos diferentes grupos que se engajam no seu estudo. Me parece interessante, também na definição, lembrar que uma representação, ela exige sempre um objeto e um sujeito. Isso havia sido dito por Moscovici, que a representação é sempre representação de alguma coisa e de alguém. Denise Jodelet, quando trabalha mais a sua definição, ela desenvolve um quadrinho que me parece bastante útil, nós vamos tentar mostrar aqui, que podemos ler esse quadrinho dizendo que a representação é assumindo uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto. Repetindo, representação é uma forma de saber, uma modelização do objeto, do mundo, prático, tem um compromisso, um interesse social ou psicossocial e ela está relacionando um sujeito a um objeto. Em relação ao sujeito, a representação pode ser entendida como uma construção do sujeito e, ao mesmo tempo, também uma expressão desse sujeito. Em relação ao objeto, a representação é uma interpretação do objeto, dá um significado ao objeto e é também uma simbolização do objeto, ela está no lugar do próprio objeto. Me parece interessante acentuar isso porque é um dos requisitos, realmente, do estudo das representações sociais. A identificação do sujeito e do objeto da representação. é um pensamento social localizado. Devemos estudar a fonte, quem mantém esse pensamento e sobre o que ele se desenvolve, qual o seu objeto. Uma... A segunda pergunta que nós tínhamos listado aqui é como são explicadas as representações sociais. Quer dizer, simplesmente identificar um fenômeno de representação social e batizar, conceituar esse fenômeno não seria suficiente. É preciso explicá-lo, explicar a sua ocorrência, explicar o seu desenvolvimento. E esse é o papel das teorias. Nós temos uma teoria das representações sociais que pode ser chamada da grande teoria ou da teoria geral das representações sociais, que é devida ao Sérgio Moscovici. Mas, atualmente, temos mais algumas teorias que são da mesma família moscoviciana. Elas seriam teorias complementares. Grande teoria é um termo que foi usado por Duase para identificar concepções gerais sobre o indivíduo ou o funcionamento da sociedade, mas que pode... concepções essas que orientam o esforço de pesquisa e de reflexão sobre esses assuntos, indivíduo e sociedade, mas que podem ser... Essas concepções podem ser complementadas por descrições mais detalhadas de processos, estruturas e assim por diante. Então, nesse sentido, há uma grande teoria, uma teoria geral, o Moscovici, e, podemos dizer, atualmente, três teorias ou quase teorias complementares. São justamente aquelas devidas aos autores que nós selecionamos para dizer o que são representações sociais. A Denise Jodelet, William Duase e Jean-Claude Abouille. Então, Denise Jodelet é o mais fiel ao pensamento original do Moscovici. Podemos dizer que há uma teoria também da Escola de Genebra, na Suíça, liderada por William Duase, que, como nós vimos, acentua a pesquisa da inserção do sujeito da representação. E uma... outra que é mais... uma teoria mais organizada, que recebeu o nome Teoria do Núcleo Central, desenvolvida sobre a liderança de Jean-Claude Abouille, na Inex-en-Provence, Montpellier, e que nós começamos a chamar o Grupo do Midi. Mas, nessa introdução, acho que seria mais interessante nós acentuarmos o que diz a grande teoria, a teoria geral, porque é dessa que se derivam as complementações das outras teorias. Bom, o que ela diz, basicamente, acho que o núcleo dessa teoria é quanto a explicação dessa formação das representações sociais. E ela faz isso através da postulação de um princípio e dois processos. O princípio é o princípio da transformação do não familiar em familiar. Quer dizer, forma-se, os grupos constituem, formam representações sociais sempre que são confrontados por algum objeto, alguma informação, alguma situação nova ou estranha. Quer dizer, o estranho incomoda, intriga, ameaça e haveria uma tendência dos grupos sociais na sua organização, na manutenção da sua própria ordem e equilíbrio social, haveria uma tendência de buscar tornar esse objeto não familiar, familiar, inserir esse objeto num sistema de conhecimentos, de ideias já conhecidas. Então, esse princípio se operaria através de dois processos, os processos conhecidos como ancoragem e objetivação. Em rápidas palavras, a ancoragem seria a ancoragem mesmo da nova ideia em um sistema de conhecimento pré-existente, ou a interpretação do novo objeto segundo esse sistema em que acabam se modificando um pouco os dois. E a objetivação é entendida como o processo pelo qual se dá uma forma, uma figura à ideia abstrata. O Moscovici discute que no pensamento popular não se admite palavras que não se refiram a alguma coisa. Então, se há uma ideia abstrata e se essa coisa não existe no pensamento popular, constrói-se uma figura, constrói-se uma forma para essa ideia abstrata. Procurando dar conta a cada um deles de uma das dimensões das representações sociais. A ancoragem da dimensão simbólica e a objetivação da dimensão figurativa. Bom, essa é o principal, vamos dizer, da teoria das representações sociais. Mas ela diz alguma coisa a mais. Eu destaquei três grupos de proposições que parecem importantes. Ela diz também a teoria que a representação se organiza em três dimensões. uma dimensão cognitiva, uma dimensão afetiva ou valorativa, uma dimensão estrutural. Isso quer dizer que a representação é formada de informação, atitude e, em termos estruturais, campo de representação. Quer dizer, não é apenas informação, ideias, conteúdos que existe uma representação. Esses conteúdos são trabalhados ou modulados também pelos valores, pelos afetos dos grupos. Quer dizer, incorpora as atitudes dos grupos em relação ao objeto de representação. E isso também não é apenas um rol de ideias e valores, mas ele está organizado de alguma maneira. Essa é a razão pela qual a Moscovici tem chamado as representações sociais de praticamente teorias do senso comum. Elas têm esse aspecto organizado, não são apenas um conjunto de opiniões ou de atitudes e de ideias sobre o objeto. Isso me parece importante, isso tem implicações bem definidas quanto à pesquisa das representações. muitas vezes encontra-se apenas um grupo com opiniões isoladas sobre o objeto. É preciso saber bem distinguir para que não se apresente o resultado de uma pesquisa com um grupo como esse como sendo o resultado de uma pesquisa de representação social. Outras observações importantes diz respeito à emergência de representações. Como surge em determinado grupo representações sociais e Moscovici apresenta três condições de emergência. Podemos chamar a dispersão da informação, a focalização e a pressão à inferência. Dispersão da informação significando que nem todos os grupos têm o mesmo tipo de acesso em quantidade e qualidade à informação. Então ela se diferencia segundo os grupos e isso é uma maneira de podermos prever que um grupo vai desenvolver e outro não uma representação sobre tal ou qual objeto. Mas para que isso ocorra depende ainda da focalização. Quer dizer, o objeto deve ter um interesse intrínseco para o grupo. Um grupo pode ter talvez muita informação sobre o objeto mas nenhum interesse sobre ele e não desenvolveria uma representação. Além disso é preciso levar em consideração os fatores de pressão à inferência. Um conjunto social, um grupo social pode estar pressionado por circunstâncias externas ou pelas suas próprias situações de vida, sua própria evolução a conhecer tal objeto, a fazer inferência sobre tal objeto. Há uma urgência de construir essa teoria sobre o objeto. Então, manejando essas três grupos de condições nós podemos explicar por que alguns conjuntos sociais desenvolvem representações sociais, teoria do senso comum sobre tal ou qual objeto e outros não e assim por diante em outras combinações. Finalmente, a teoria distingue entre dois domínios de pensamento na sociedade o que tem sido conhecido como os universos reificados e os universos consensuais. o universo reificado é esse domínio de pensamento da ciência, do pensamento erudito, da lógica, é o que nós desenvolvemos, por exemplo, na universidade. Nós podemos chamar essa palestra, por mais informal que seja, de algo que está contido nesse universo reificado e os universos consensuais se referem, por outro lado, não ao conhecimento científico, mas à formação de representações sociais. Não ao pensamento erudito, mas ao pensamento popular. Não à lógica, mas simplesmente à plausibilidade, quer dizer, não se opera nos universos consensuais por uma lógica e sim por uma espécie de uma lógica natural, um pensamento natural. Isso é parte importante da teoria, na medida em que se justifica o estudo das representações sociais, na medida em que ele difere do pensamento social, conhecido como a ciência, o pensamento erudito, que não deixa de ser social. Foi combinando e refletindo sobre as distinções feitas por Piaget entre o pensamento adulto e o pensamento infantil e também das distinções feitas por Lévi-Brill entre a mentalidade primitiva e a mentalidade civilizada, que Moscovici concluiu pela existência concomitante dessas duas formas de pensamento nas sociedades contemporâneas. Então, esses são os pontos principais, me parece, da teoria geral das representações sociais. Uma última pergunta seria como se pesquisa, como se estuda, como se pesquisa as representações sociais? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que uma diferença importante das representações sociais em relação a outras abordagens do pensamento social, abordagens sociológicas, antropológicas, é que as representações sociais não podem ser simplesmente supostas ou inferidas no gabinete. É preciso sempre pesquisá-las em campo. Isso se explica, me parece, por duas razões. Em primeiro lugar, desde o princípio, Moscovici considerou as representações sociais como um fenômeno em busca de uma teoria. A teoria haveria que se construía. e para que ela se construísse era preciso que o fenômeno fosse cada vez mais informado, se soubesse cada vez mais sobre o fenômeno, descrito, se tivesse uma base, vamos dizer assim, empírica, extensa, para que se pudesse, a partir daí, construir mais alguns passos da teoria das representações sociais. em segundo lugar, faz parte de uma tradição da psicologia social. A pesquisa, se nós entendemos como uma pergunta dirigida aos sujeitos aos quais a teoria se refere, é algo que foi sempre obrigatório no campo da psicologia social, mesmo na psicologia social norte-americana, da qual difere um pouco a abordagem que nós estamos tratando aqui. Essa insistência em ir ao campo, em fazer a pergunta diretamente aos sujeitos, às vezes, tem sido responsável por uma impressão de que os psicólogos sociais são menos inteligentes do que os seus colegas sociólogos e antropólogos, que parecem entender tudo muito mais rapidamente. Os psicólogos sociais precisam fazer a pergunta diretamente às pessoas, aos grupos aos quais querem aplicar as suas teorias. Tentando sintetizar bem a questão de como se pesquisa, nós podemos distinguir, na verdade, duas fases na pesquisa das representações sociais, e não só das representações de qualquer pesquisa no campo social, psicossocial ou outro, que é da coleta dos dados e do tratamento dos dados. quando nós falamos de coleta dos dados, nós estamos nos ocupando da busca das manifestações, das representações sociais em diferentes suportes e situações. Elas estão espalhadas na sociedade e nós temos que buscá-la. Elas se encontram nos discursos, nas falas das pessoas, em suas conversações cotidianas, nós podemos buscar, vamos dizer assim, esses dados através da observação participante ou através de entrevistas, questionários, ou realização de entrevistas em grupos focais, em que estaremos pedindo às pessoas que falem sobre aquele objeto, digam algo sobre aquele objeto, para que nós possamos daí extrair as representações que elas têm do objeto. Um outro suporte das representações são as próprias práticas a que se dedicam os grupos estudados, práticas entendidas como condutas globais, repetitivas ou familiares, que podem ser registradas através de uma observação participante ou também através de perguntas feitas diretamente sobre as práticas à população praticante. Documentos diversos produzidos ou consumidos no âmbito de um dado grupo também são supostas representações e a eles nós recorremos na nossa coleta de dados. E mesmo montando situações quase experimentais em que as escolhas que os sujeitos fazem em frente ao setting experimental nos dão informação crucial, porque assim nós havíamos montado, sobre algum aspecto importante da sua representação. Uma vez coletados os dados é preciso interpretar, é preciso que se faça o tratamento dos dados. Como se extrai as representações desses dados? Durante algum tempo quando se começou no Brasil o estudo das representações sociais sociais era muito comum utilizar-se apenas a entrevista e análise de conteúdo. Ficou quase como uma espécie de Romeu e Julieta das representações sociais. Isso é com certeza importante, não é para descartar, mas mais recentemente tem surgido ou tem se dado mais importância a, não simplesmente a entrevista não diretiva ou pouco estruturada, mas a entrevistas mais estruturadas ou a questionários mais dirigidos em que um estudo exploratório anterior permite fazer perguntas mais definidas sobre as representações sociais. e esses dados mais dirigidos também os não dirigidos também os mais espontâneos das entrevistas não diretivas eles podem ser submetidos a tratamentos de não uma mera inspeção como se faz na análise de conteúdo qualitativa mais tradicional mas com o uso de programas de computação preparados especialmente para realizar análise de conteúdo que envolvem uma quantificação básica mas não são exatamente quantitativos eles permitem evidenciar aspectos regulares que poderiam passar desapercebidos sem o auxílio desses instrumentos e fazem isso através certamente de uma quantificação há alguns colegas como a professora Denise Oliveira tem chamado com muita propriedade a essas técnicas ou estratégias de uma análise qualiquantitativa de qualquer modo concluindo essa pesquisa das representações sociais é sempre um campo absorvente em que se tem uma gratificação em termos de resultados interessantes frequentemente não esperados mas não só isso são praticamente sempre resultados socialmente relevantes porque estamos pesquisando representações sociais que não existiriam simplesmente se não fossem relevantes para a vida das populações se não tivesse uma importância presente para a própria existência humana nos grupos sociais principalmente nas sociedades urbanas contemporâneas e as 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 E aí